É o WG Splat Funk, tá bom? Oi, tá ligado É o Paiva É o Caio Passos É o Paiva É o Caio Passos Aí Então, fala da gente Quem se me apestua Fogo na investe Minha mira tá boa Fala da gente Queto em nossa vida Que porra de gang Nós é os vilão da quadrilha O uísque vai transbordar no meu copo Hoje a evoada é de ladrão O ife branco eu joguei no pé E o corte tem que ser surfistão Churrasca da vontade pros cria Suja a larica e a solução Picanha, carne de primeira Se falta meia dose tá de brincadeira Água de bandido é o salu É o golão tem que ser só no gargal Desce as ganas, não mais de tudo Terceiro gole fica favorado O meu pingente tá escrito meu vulgo E na bundada ela escrito também Gosta mesmo de agradar o pai Mola o meu beck com tá de cem Mas um dia normal pra troca Um dia não esqueci viu pra gostosa Pediu pra segurar minha pistola E me abraçou no grausão de miota Sei que a cento e vinte ela tá em choque Mas ela sabe que o menor é o toque Corta pra via ele entorta a barca E dá perdidão até no sucombole Coletão fala da gente Quem se me apessoa Fogo na investe Minha mira tá boa Fala da gente Tenta em nossa vida Que porra de gang Nós é os vilão da quadrilha No Red Cup e bala green Não confundi o whisky e fulim No baile brotei trajadinho De polo blue do passarinho No Red Cup e bala green Não confundi o whisky e fulim No baile brotei trajadinho De polo blue do passarinho Não basta ver me pé de fitfil Combinando bombeita da Brooks Sem Balenciaga eu vou de tomio Jacaré deixei descansando no rio Não basta ver me pé de fitfil Combinando bombeita da Brooks Sem Balenciaga eu vou de tomio Jacaré, Jacaré Mó brequim, mó chave Descer na favela já pensou neguim Se os coisa te pega tá só no caninho Já saca a tenera sem retrovisor Tô falcão, tenebra, lomba, decantim Estica na reta o neutro, verdim Sem placa, sem seta, belo, cortadim Lacosteira, zera, já liga a bandida Bebezona e espera Você falando, eu contando dinheiro Cada fofoca aumenta minha conta Camisa 10, Romaro, artilheiro Tirando férias em Copacabana Vive tudo que eu, vive parceiro Se quer saber de tudo que eu sei Hat-trick, musica no Fantástico Jaga magrão, paela, eu sou rei Louca de verde, se perde com preto Vermelho sabe que é a cor do amor Quatro paredes, nós dois se amando E o dozeano que acompanhou Tira foto segurando o meu ouro Tira foto com o meu 38 Só não postar pra não sair na capa Que de mim os bicos já tá falando Então fala da gente Quem se me apestua Fogo não investe Minha mira tá boa Fala da gente Quente em nossa vida Que porra de gang Nós é os vilão da quadrilha O jogo de duas rodas E uma delas vai pro ar A xixi no meu slick blunt pra nós caburar Vou de polo, brooks E o dia da sul quer encostar Vai montar na minha garupa Sem cap, vou acelerar Bolso cheio de nodo Deixa pra eles Fofoca da nossa vitória Pro meu si é um sincero e leal Que tá comigo desde o dia da derrota De meiota ficou fácil pra pagar Nós fez o que cês achou Que ninguém teria coragem Esplancamos na cara dos fraudes Como que se faz? Hoje capuzado Mas é pra subir no palco Tomamos a cena de assalto Então mais respeito, rapaz Se o pau cai O plano é contrustado Elas querem jogar o rabo Sarra no oitão do pai Se deu condição Essa noite depois cê vaza Saco do elástico Por isso ela quer mais Tá tocando forte E ela me pede mais Quer que eu jogue dentro Fazer um filhão do pai Tá tocando forte E ela me pede mais Quer que eu jogue dentro Fazer um filhão do pai Então fala da gente Quem se me apestua Fogo na investe Minha mira tá boa Fala da gente Quer ter nossa vida Que porra de gang Nós é os vilão da quadrilha Fala da gente Quem se me apestua Fogo na investe Minha mira tá boa Fala da gente Quer ter nossa vida Que porra de gang Nós é os vilão da quadrilha Tá atropelando a concorrência Tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk É Que porra de gang É Transcrição e Legendas Pedro Negri